5 Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro Fato aqui na TV Beltrão conversando com o Tenente Dal Ponte, claro, falando sobre a função do bombeiro. Tenente, eu gostaria de perguntar para o senhor, para manter hoje a estrutura da guarnição aqui em Francisco Beltrão, precisa demanda de questão financeira. Da onde que vem o recurso para a manutenção do nosso glorioso bombeiro aqui em Francisco Beltrão? Nós temos duas fontes de recurso para o Corpo de Bombeiros, no Paraná como um todo. Nós temos a primeira fonte que é através do fundo do Corpo de Bombeiros, que é um fundo estadual gerenciado através de uma diretoria no comando em Curitiba, que é a da FIM, que gerencia esse fundo. Ele é constituído, ele é formado através dos recursos vindos das vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros faz a sua função de, ou seu trabalho de prevenção ao incêndio, realizando as vistorias em todos os estabelecimentos comerciais, indústrias, escolas, prestadores de serviço. E esse recurso, essas taxas que são cobradas, vão direto para um fundo estadual. Esse fundo, ele traz para as unidades do bombeiro, no caso de Francisco Beltrão, mais a parte de viaturas. Nós ganhamos recentemente, no mês de outubro, veio um caminhão novo para cá. Viaturas, alimentação do pessoal, vem através desse fundo, combustível para as viaturas, e alguma coisa de material. Alguma coisa de material sempre vem através do fundo do Corpo de Bombeiros. Mas a fonte que dá, digamos assim, um maior respaldo e força para o bombeiro aqui, é o recurso vindo do município. Através do convênio que criou o Corpo de Bombeiros aqui, ele tem a previsão do chamado Fundo Rebom, que é o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros. E esse fundo é formado principalmente por uma taxa chamada taxa de combate, que é cobrada junto com o IPTU das residências, das indústrias, do comércio. É uma taxa relativamente pequena pelo benefício que ela traz, porque através dessa taxa nós arrecadamos, arrecada-se próximo aos 300 mil reais por ano, que é com essa taxa que a gente consegue manter os serviços do Corpo de Bombeiros. Nós pagamos o telefone, a água, a luz. A manutenção das viaturas, que a manutenção de viaturas é bastante cara. As nossas viaturas, nós não temos tempo de ligar ela, esperar o motor aquecer um pouquinho, para daí sair. Acionou o alarme, ele tem que sair pisando forte no acelerador, o que desgasta bastante a viatura. Então, a manutenção da frota é bastante cara. Mas, naquela primeira taxa de vistoria, é importante falar para o telespectador, nos e-mails, esses microempreendedores, eles estão isentos da taxa de vistoria ou não? Então, existe uma orientação por parte do Estado da isenção para o primeiro ano, para a criação, para a criação da empresa, quando ela... A cria corpo e estrutura da empresa. Exatamente. Então, ela existe a isenção. Mas, para isso, a pessoa, quando vai fazer a solicitação da vistoria, ela tem que informar que está nessa situação e pedir a isenção. Pedindo isenção, a gente faz o processo de pedir isenção, é isento da primeira taxa. No ano seguinte, vai ser realizada a vistoria e, por enquanto, não existe uma orientação para isenção com relação a isso. Possivelmente, pode ocorrer de o governo do Estado orientar para que seja a isenção. Agora, a senhora do Alponte, o senhor falou em vistorias. A gente conhece a situação aqui em Francisco Beltrão, uma cidade nova, tem 50 e poucos anos de idade, mas, mesmo assim, temos algumas obras que têm 30 anos, 40 anos, 50 anos. E os bombeiros têm feito vistorias nesses prédios mais antigos e, mesmo nos novos, aqueles que, de repente, não estão adequados dentro da exigência atual e cobrando dos proprietários algumas adequações, como, por exemplo, caixa d'água para prevenção de incêndio, hidrante, tubulação de gás, largura de escadaria, altura de degraus, enfim, um monte de situações. Como é que está se dando essa adequação e essa vistoria, trânsito? Então, para começar, é o que eu falei no início. O incêndio ou a possível vítima de um incêndio, ela acontece, geralmente, aonde a prevenção falhou. Então, nós temos trabalhado intensivamente na prevenção. E a vistoria das edificações em altura, ela passou a ser uma prioridade pela dificuldade de combate de um incêndio em uma edificação em altura. Então, as edificações, como um todo, elas são classificadas em três grandes grupos. As edificações novas, que são todas aquelas edificações construídas a partir de 2001, que foi o ano em que foi implementado o novo Código. A legislação que está hoje vigente, ela é de 2001. As edificações existentes, que são aquelas de 1976 até o ano de 2001. E as edificações antigas, que são as anteriores a 76. Então, cada grupo destes tem um tratamento diferenciado. As anteriores a 76, por exemplo, tem várias benesses que a lei permite que sejam feitas. Por exemplo, ela não vai precisar fazer uma caixa d'água para uma rede hidráulica, por exemplo. Ela vai, o proprietário vai poder fazer, executar apenas a tubulação, que vai estar ali fixa, pronta, com um hidrante, onde o bombeiro vai poder estacionar sua vetura e pressurizar. E estará já regularizada nessa situação. Largura de escada, isso é... Também, ela tem as suas benesses, alguns requisitos que a gente pode estar facilitando para essas edificações. As edificações de 76 a 2001, aí elas têm mais algumas, tratamento diferenciado. E as de 2001 em diante, são as que têm que cumprir rigorosamente a norma existente. Agora, me conta uma coisa, Tenente. No caso dessas obras, vamos falar em um prédio construído anterior a 76, onde funciona um estabelecimento comercial. Se a pessoa não fizer essa adequação, ela não consegue o alvará para o funcionamento dessa atividade, desse estabelecimento? É. Pelo corpo de bombeiros, nós apenas não iremos emitir o certificado. Aí, os órgãos que têm a função de fiscalizar e de cobrar esse certificado, não vão emitir o alvará. Mas existe a forma, nós temos um termo de ajustamento de conduta, que pode, nós podemos dar prazos para que essas pessoas executem, não precisa ser de uma hora para outra. Existem duas diferenças, o risco à vida e o risco ao patrimônio. Então, o hidrante é uma coisa que vai proteger o patrimônio da pessoa. Então, essa a gente pode dar um tempo maior, porque a preocupação maior é da própria pessoa. Já a questão de antiderapante na escada, a questão de porta abrindo no sentido de fuga, de um corrimão, principalmente um guarda-corpo, que evita o acidente com a criança. Isso, a gente tem uma preocupação um pouquinho maior. E nesse ponto, a gente é um pouquinho mais rigoroso para que a gente possa evitar esses acidentes. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho